Fala galera, Daniel Vega na área. Hoje a gente vai trazer um jogo novo aí, Batman Arkham Asylum. Na real a gente vai fazer uma série aí sobre os três jogos do Batman. Eu tava dando uma olhada na Steam, eu tô com muito jogo pra jogar. Então vou começar a eliminar esses jogos aí, tentar fechar o... zerar e fechar o máximo de jogo possível aí. O primeiro que eu escolhi foi o Batman, porque eu vi que tem a trilogia lá. Eu vou colocar na tela aí pra vocês verem o tanto de jogo que eu tenho lá pra mim jogar só na Steam, fora o que eu tenho na Epic. E lembrando galera, se vocês forem resgatar algum jogo de graça ou comprar algum jogo na Epic, use a nossa tag Veiga, que vocês vão estar ajudando o canal. E não esquece de se inscrever, deixar aquele like. Eu vou deixar uns links das lojas que a gente é parceiro, vocês comprando qualquer jogo lá por esses links aí ou usando a nossa tag Veiga, que na nuvem também nossa tag é Veiga. Vocês pegam esses jogos tudo com desconto e ajudam o canal. Eu vou deixar vários links aí das parcerias que a gente tem e bora ver como é que tá o game aqui. Ó, eu não comecei o game ainda. Vou pegar um save novo aqui. Acho que essa cor tá boa sim. Vou deixar com subtítulos. Eu nem vi subtítulos pra inglês. Eu acho que esse jogo não tem em português, né? É só voltar aqui rapidinho. Cadê? Opção. Se eu não me engano, esse Batman não tem... Não tem subtítulo em português. Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse é o primeiro Batman, né? Que saiu aí essa sequência do... Dos jogos do Batman pra... Pra PC é... Play 4, né? Acho que era Play 4 na época. Vou jogar no normal. Pena que eu acho que não vai ter tradução, mas... Bora jogar aí e vamos começar a eliminar esses games. Lembrando que eu vou deixar a gameplay completa no canal aí. Então pode ser que eu divida ela em várias partes, né? Que eu acho que esses jogos são grandes. Então acompanha aí. E eu vou ver... A gente vai lançando aí de acordo com... Conforme a gente for jogando. Olha o Joker. Nossa, pena que não vai ter elegendo em português, hein? Acho que esse é o único que não tem elegendo em português. Os outros têm. E a galera que já jogou, deixa nos comentários aí que vocês acharam do jogo. O jogo é bom. Eu sei que tem um deles que é muito bom, né? Que eu vejo a galera falando que é muito bom. Um dos Batmans, né? O gráfico tá até... Razoável, né? Ah, ele tá com o Coringa preso já, mano? Eu tenho uma revista do Batman aqui que o... O Batman acaba dando um jeito no Coringa, né? Não pode falar aí no YouTube. Muito bom. Acho que é Batman Ano 1, um negócio assim. Aqui ele tá levando já pro Asylum, né? Arcan Asylum. Eu conheço um pouco do Batman. Eu tenho algumas revistas, mas não conheço 100% da história. Tem bastante coisinha que eu conheço. O jogo tá bonito, hein? Pra ser um jogo bem antigo. Eu adoro o que você fez com o lugar. Isso é um pedaço de casa para você. Pôs! Oi, Franky! Como a esposa e filha? Você me esquece? Espere, clã. Muitas pessoas aqui realmente querem falar com você. Realmente, eu não me importo walking. Não tão forte, garoto. Você vai se arrastar. Vai entrar com ele, hein? Cara, muito top, hein? Até que tá bonito. Foi um jogo muito antigo, né? Tá bonito demais. O Comissional Gordon aqui ainda? Sim, senhor. Ele está esperando você nao em Passion Handover. Ele chegou aqui apenas antes de você. Sharpie ama suas camadas. Ei, Sharpie! Você está fazendo o meu bom lado? Ah, mas o diabo, eles são todos bons, não é? Olha só essa nova segurança. Como é que o cara se torna aqui? Cara, que louco, mano. Novo paciente na loba de tratamento intensivo. Todos os staffs não essenciais para vaciar a área. Ah, sempre é bom voltar ao meu bonito pequeno... Ah, 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 hacienda! Zepadazon Oooo, we're just sneaking with your bats. C'mon, tell me, tell me. Batarangs? Batclaws? Ooh, batsmacks. Scan the screen on Joker. Open the gate. Get him out of there. Not let him out of your sight. There'll be time enough for you later, Cash. Speaking of time... Tick tock, tick tock. Is that a crocodile? Yeah! What's up, guys? I'm gonna go to tomorrow, and we'll go to the next game. We'll go. Let's go. Hello new patient. This is Quincy Sharp, warden of Arkansas. It's my favorite show. If you want to be a idiot, you'll never escape. It's 23, it's 23. It's 23. I'm gonna go to the next game. Hey, go. Hey, go. Yo-ger! 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 Shut up! Go, catch you soon, boss! Shut it! I'm telling you. Joker! Why? I said shut it! What the hell is this? Well, it's shocking. My boys over there could have been hurt in that unfortunate fire. Just gotta check your prisoner, Officer Bowles. Whatever. Just be quick. Only following procedure. Well, patient seems to be in satisfactory condition. Looks like he's suffered minor lacerations probably in the last two hours. There seems to be. You need to take my temperature? I'd be happy to drop my pants. He's all yours. Get him out of here. He's good. Get the door open. Alert in intensive treatment. Category 9. Intensive. Vai ser mesmo, né? I am so, bicho. You heard the lady. We got another psycho on the way. Bagulho é uma prisão top, hein? You smell the excitement in the air. No? Hmm. Must have been one of the guards then. Croco, old boy. Is that you? Nossa, quem é esse, mano? Who é esse, mano? O que ele faz? Eu tenho o seu sentimento, Batman. Eu vou te ensinar. Que louco mano, parece que ele virou um do Homem-Aranha né, mas... Não lembro quem é que ele virou lá daí não. Eu pensei que eu disse que estivesse quieto! Oh, Franky... Você realmente deve aprender a manter a boca da sua voz. Vai te causar um problema. Diga-me algo. Você nunca me deixou de encontrar você tão facilmente. O que você realmente faz? Oh, nada muito. Muitos mortos morrendo de medo e medo. Todas suas vidas significativas foram trazidas para uma conclusão horrível. A conclusão, tudo graças a você e um livro de matchs. Foi essa a resposta que você queria? Todos os pacientes devem evitar contato com os prisioneiros do Blackgate. O que ele está fazendo? Estou em casa onde você está. Estarei onde você está. O bagulho está louco. Não, ele vai deixar fugir não. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Eu sei que o bicho já ia fugir, mano. Então, você está de volta. Você matou 3 da minha crew quando você se derrubou daqui. Não esquece de se inscrever e deixar aquele like. Segue a gente também nas nossas redes sociais. A maioria é tudo Daniel Veiga ou com dois A no final ou só Daniel Veiga. A longa noite, Jim. O Joker invadiu a Ciriola e o Hustle. Lembre-se para mim e para jogar muitos jogos. Deve ter muito mais de 200 jogos para a gente jogar aí. Vamos começar a eliminar esses jogos aí o mais rápido possível. Sim, certo! Pegue-se aí. Desculpe, Batman. Só um staff de Arkham. Eu tenho certeza de você. Eu tenho certeza de você. Eu tenho certeza de você. Escute, eu agradeço a assistência. Comissário Gordon. Comissário Gordon, isso aí? Ele se entregou, mano. Ah, com certeza ele vai fazer alguma coisa aí, né? Ele se entregou. Ele se entregou. Não foi o Batman que prendeu ele. Ele se entregou. Ah, é isso mesmo. Todo mundo solto Vamos começar uma pancadaria Você sabe como eu adoro uma audiência captiva Eu estou apenas um homem e vocês são bens? Vem do Black 8 Correcula da Facilidade Com uma combinação de 752 anos DING 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 É ROOM 2 Ah tá Botão Botão direito Dá tipo um Um block Um counter na real É a luta não é Lá essas coisas Tem esquema de XP aqui que eu tô vendo ali Então deve dar palpabilidades né? Pelo jeito Não Eu vou encontrar um caminho Gordão, tenta de contato com o guardão Deixe ele saber o que aconteceu Eu vou voltar Não faz promissões que você não pode voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu quero que você entende Ah, defecção Se você acha que eu vou deixar você correr Você sabe que é uma caixa Claro que é Ah tá, liberou ali mas É uma armadilha Eu vou lá dar uma olhada 나도 Galta Tirei mas Ah tá Esser É Enchistir Preguei Nada pra pegar aqui Acho que eu vou entrar ali mesmo então Troféu Aperta tab Esc control pra ver os fatos O nome do personagem O charada não é esse? Esc fecha Ah, esse aqui deve ser as coleçãozinha pra gente pegar O nome não deu o nome dele Criminoso profissional Ah, ali fala qual a primeira Revista que ele apareceu Em 1940 Apareceu Primeira vez que o Coringa apareceu Um ano depois Da primeira revista do Batman Top Esse aqui Esse aqui apareceu Quando que eu não Prestei atenção 1948 Bom, vambora Galera só pra pegar esses troféuzinho Vamos lá Vou ver se fica melhor jogando pelo controle Ou pelo teclado Pelo teclado tá de boa por enquanto Passo pra correr O Joker tá ocupado Esses pobres guardas Nunca colocaram uma chance Todos os pacientes Devem tomar as medicações Do tempo prescribo Cada dia Passo pra correr Vamos ver Onde o cara tá afrontando Eu não consigo bater nele Bem parecido com o combate dos primeiros Homem-Aranha né E agora esquerda ou direita Passou um ratatouille ali tamanho de um Tamanho de um gato Sabe Sabe pra ver mapa Pra lá não tem saída Pra cá também Você não precisa de alguma coisa O meu pai ainda está lá? O Comissional Gordon está seguro O Joker não está longe Eu vou ficar em contato Nós não vamos escapar Daí Vai acertar o cara lá mano Ah não vai mano Por favor você tem que salvar ele Por favor você tem que salvar ele Vai ter muito virão que eu não conheço aí não, mano. Galera que conhece aí, deixa aí nos comentários, esse mesmo eu não conheço. Vamos passar por aqui, deve ter algum caminho aqui. Sempre procura... Colecionáveis né, tanquinho assim. Vou falar com o guarda. Zaz tem meu amigo, ele vai friar ele, faça algo, por favor. Deixe ele ocupado, eu preciso chegar atrás dele. Eu tenho que chegar perto. Vamos ver quem é. Tem os Zaz, os Zaz. Tosseopata, não conheço esse vilão. Victor Zaz. Oh, é mais recente, em 92 ele apareceu. De compulsão e matar pessoas. Ah, como é que eu vou chegar do lado de lá? Isso. Dictative Mode. Ah, tá. Estes velhos gargoyles devem ser capaz de apoiar o meu caminho, se eu for acertar com eles. Top hein. Daqui já dava pra acertar ele né. Blind, kick, vamo lá. Ei, nas costas. Zaz está debaixo, mas não por muito. Contro. Da hora, tops. Harley Quinn. Aqui. Como você gosta do meu novo uniforme? Pronto quente, né? Ah, eu tenho algo para te mostrar. Um segundo, B-Man. Ta-da! Eu tenho algo para o velho velho. O velho Sharp nunca foi feliz. Caso que você não tenha comprado, hoje é o Joker. Não, não não deve ser mais fácil. Então eu vou ficar de novo. Vou ficar de novo. ...a outro deles é o Aysk. Este é o Tínico. Da qualquer lugar, o Joker Jogos grande yupa. Mas você acha o ideia. Tchau, tchau, tchau. Uma�tia, você está reciclando? Oque, você está pegando isso? Ora. Eu aqui. Há de novo. Arca, de novo. Nossa senhora. Pô, é minha mãe. Não, não, não. Não, não. Pior que é bem recente, né? A Alec Queen ficou muito famosa, mano. Ela é de 99, mano. Quem é esse? Ah, o Oráculo. Nossa, de 67, isso. O Oráculo é a filha do... Capitão Gordon, né? Comissário Gordon. O Oráculo é a filha do Arquim. Está sendo supressado no momento. Mas a história vai acabar agora. Ele está mentindo. É apenas uma diversão para manter pessoas. Como você sabe? Eu o conheço. Eu o conheço. Ah, não. Onde está é? Vamos lá. Arly acha que ela tem me caído na esta chão. Ela nunca foi muito bonita. Ainda tem um outro lado. Lá eu não fui, né? Ainda tem um outro lado. Lá eu não fui, né? Ainda tem um outro lado. Lá eu não fui, né? Steve! Mais prisioneiros de Blackgate! Põe o boiler! Quem está lá atrás deles? Oh meu Deus! É o Joker! Ele está livre? Como ele se derrubou? Desculpa! Desculpa! O feed está abaixo. Os caminhos estão abaixo como louco. Não é bom. Eu vou continuar tentando. Mais um troféu. Provavelmente, galera, vai ficar vídeos de uma ou duas horas aí. Vamos ver quanto tempo esse game dura, né? Bom, deixa eu só ver se eu lembro aqui o mapa. Tá certo. Eu vim por aqui e faltava esse lado aqui mesmo. Ih, o gás do... 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 do meio do lado do cara. Espantado, será? Acho que agora é espantado, né? O que é essa coisa? Joker toxin. Escute. A sala está pegando gás de poesia. Alguém que caia lá está morto. Você vai entrar lá e ajudar eles, Batman? Ok... Ah... Sabia que tinha alguma coisa aqui, hein? Oh, Deus! Oh, Deus! Por que eles estão fazendo esse som? Assim, tirando os jogos do Homem-Aranha, eu acho que o primeiro, assim, que realmente fez sucesso foi do Batman, né? Do Homem-Aranha, desde o Play 1, era top, né? O primeiro do Homem-Aranha do Play 1. Isso não é uma tentativa simples. O Joker está planejando isso. Tem um colecionável ali. Esse cara aqui... Um... Ele pula sozinho? Eu acho que eu não posso descer, né? Mas... Ainda vai pulando por cima. E tudo da experiência aqui, mano. E aí... Glide... Acho que ele vai voar aqui. Vai. Eu não acredito que ele me deixou aqui! Que filho de... E aí... É top! Ah, eu pensei que o Batman ia ajudar o cara dela, foi uma sapecada. Detetive Mode. Ah, os tubos de ventilação. Vamos ver onde liga aqui, ó. E aí... E aí... E aí... E aí... Do tanto de jogo que eu tenho pra zerar, hein? Eu tô demorando assim, galera. Que eu tô pensando em tentar... Recolher tudo, né? Todos os troféus e tal. Se eu ver que é muito complicado, aí a gente... Só vai avançando. E dá pra recolher tudo. Igual lá atrás tinha um troféu lá, né? Deve ter alguma coisinha por aqui. É... Control... Olha... Aí, ó. Tem que se ligar. Ah, ele entra nos bagulho do chão também, ó. Os bueiros. Então provavelmente vão pegar aquele outro ali. E tem algum lugar pra mim entrar. E aqui, deixa eu ver. Eu não consigo passar. Mas eu acho que a agachada... Não, não passa não. Uma coisa que eu não vi ainda. Minha vida. Onde fica? A barra de vida. Abre pros caras passarem. Thank you, vai lá ajudar os caras. Onde eu vi aquele troféu que agora eu não sei. Ah, tem uma entrada aqui também, ó. Acho que é aqui, ó. Como é que eu entro nesse lugar aqui? Ou não. É ali dentro que eu quero ir, ó. É ali dentro que eu quero ir, ó. Vamos ver se é aqui dentro. Vamos ver se é aqui dentro. Aqui, ó. Esse não dá pra quebrar. Não entendi. Parece que é aqui, mas não dá nada. Vai desligar essa budega aqui. Vai desligar essa budega aqui. Usual. Eu não entendi. Bom, não entendi como é que eu abro lá a porta lá, não queria deixar nada pra trás. Bom, vamos lá. Bom, não achei, é que pode qualquer coisa eu volto. Bom, vamos lá. E agora eu sigo a armadilha eu vou por aqui. Não vai deixar eu passar, né? Não vai deixar eu passar. Que bagulho aqui? Pra nada não é possível não. Ah, meu Deus. É, mas eu não sei como é que abre o bagulho. Vamos embora. Vamos lá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. É o Nemesis. Espaço e... Ah, tá. Aperta duas vezes passa. Eu tava dando dois toques. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Muito bem. Nossa Quase coletei, mano Oh, você é tão pregustível, Vance Bem, eu gostaria de ficar no chat, mas eu tenho uma festa para organizar Eu tenho guests voando de todo o Arquim Você vai ver Ah, aquele negócio enche energia Opa, upgrade Esse é o combo para jogar, tá Mas e aí, como é que faz É shift Direito Segurar shift Se marcar vai ser melhor jogar no controle Bom, bora Dá para testar? Dá para jogar esse cara, não dá Vamos ver, tem aqui O que tem ali O que tem do outro lado, a galera de extrema isolação, vixi, só tranqueira Não é problema, eu só preciso chamar de outro lado Ok, algo está errado aqui Há um pouco de problemas lá Há um pouco de problemas lá, vixi, vixi Você está esperando, talvez, Two-Face Não há um escape, vixi Sillido, vixi Eu não quero escapar, eu tenho muito divertido Eu até tenho você aqui para dar um sorriso Não há um sorriso Pegar o comissário Godon Vou pegar o comissário Godon Bols não foi muito inteligente Ele vai ter o trabalho Mais um troféu Tem alguma coisa aqui em cima Vamos voltar lá a salvar o comissário Godon Batman, o que está acontecendo? Joker está escapado, ele se abriu Ele tem o seu pai Pai Não se preocupe, eu vou voltar Ok, eu sei, mas... Oracle, eu vou voltar Joker vai não ganar Eu não vou deixar ele Eu estou começando onde ele foi levado Um guarda chamado Frank Bowles atacou ele Se eu encontrar Frank, eu vou encontrar o seu pai Bruce, rápido, por favor Para cá mesmo está certo O que tem uma sala sem nada? Toca a foto do pingo, hein? Eu estou começando a fazer Olha que bagulho aí, mano Olha que legal Eu posso acompanhar o álcool de Frank's Bourbon na atmosfera Oracle, eu tenho um caminho Isso é ótimo, você acompanha Eu estou pegando todas as referências do Arkham que eu posso encontrar, talvez seja útil depois Ainda não entendi porque algumas abriu eu atacando o bumerangue e outras não E aí E aí E aí E aí E aí Tá, o cara saiu daqui, veio pra cá Ah tá, tá me mostrando o caminho que o cara fez E aí 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 Olá? O que está acontecendo? Eu estou tentando contá- Onde está o elevador? Estúpido. Unreliável. Como o Joker está... O que está acontecendo? Ah, 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 B-Man! Mr. J não quer você seguir nós ainda. Ah, ah ah! Oh, ah ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, aqui já tem uma dicasinha pra onde tem que ir Mas vamos dar uma fuçada por aqui Vamos ver se dá pra pegar aquilo ali na frente Harleen Quinzel Call me Harley, everyone does I'm surprised you want to intern here at Arkham I've always had a thing for extreme personality You can't deny there's an element of glamour to these super criminals I warn you right now These are hardcore psychotics Most would rather kill you than speak to you I'm sure I'll be fine doctor They'll eat you for breakfast I mean it One or two of them will enjoy it too Be careful Bom, bora subir agora Hey, Babs I know you can hear me I've got a little something for you to listen to Harley and Frank are you? You got a little bit with the old man How are they going to get past all the guards? Let's have a listen, shall we? Hey, Frank, breathe in Show them got more men on the way They're coming around the front of the F-line That's not the way Quick, get over there Damn, come on, everyone Cover me in interest How many are there, Bulls? Hang on, how the hell do you know what... Bulls! Frank, what are you doing? No, put it down! Frank, what the hell? I don't know how to get these things that are closed Man Stop flooding with a higher health, Harley Deve be some ability that I'll get after, right? So, let's go I only have ice for you Did you hear that? Sounds like Franky's will get up just fine Another valuable employee of your commitment Warning, multiple security breaches on level A-4 Warning, multiple security breaches on level A-6 Warning, multiple security breaches on level A-6 You know what? I don't see any ability of this I can get warmed up just fine Warning, multiple security breaches on level A-7 Warning, multiple security breaches on level A-7 So, I can get any ability of this ability, right? So, I can get some of these Alguns, right? So, I can get some of them 's bad run, okay? Então realmente depois eu vou ter que voltar Tem coisa que não dá pra pegar agora Vambora Correr, perto da... Ih, eu tô é voltando E agora, José? Correr, perto da... Deixem-se onde eles estão Não tentem a escapar Alerta Alerta Nós estamos vivendo um alerta do Category Red, Alpha, security alert Isso não é a drill E agora, report to your section's emergency Warning, multiple security breaches on level A4 Warning, Arkham intensive treatment is under emergency lockdown Warning, all nations should remain still and place their hands upon their heads Failure to comply could result in action that could lead to injury or loss of life Alguma coisa eu deixei passar, mano Warning, multiple security breaches on level A6 O bagulho é lá em cima, tem um monte de cara lá em cima Pra cá não é, mano Embaixo não é Só tem esse caminho aqui Então eu deixando alguma coisa pra trás, mano Aqui pro lado não é, né Eu só ir de novo, só pra conferir Explosão, não tenho nada pra explodir aqui Pra cá não tem nada Pra lá não tem nada Pra cá não tem nada Pra cá não tem nada Pra cá não tem nada Ah, agora que eu vi Aqui ó Nossa Podia só jogar o gancho dali pra cá, mano Pra cá não tem nada Vou ver pra cá não tem nada Vou ver pra cá não tem nada Pelo jeito é ali mesmo É só subir ali e vambora É só subir ali e vambora Um 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 Eu sou o espírito de Amadeus, Arkham. Durante a minha ação, eu salvarei essa cidade curta. Por isso, ele colocou muito com a fight. O Joker foi certo, isso é fácil. Trabalha-se em casa. Eles não estão a chance. Eita Tem um lugar ali para passar, vou quebrar essas câmeras aqui. Mais um upgrade, é na sequência aqui, é, especial como takedown, shift com o botão direita. Como era todo um fio humano, cara. Não tenho que, eu só quero que. Agora os caras da armada, hein? Eu passei em um radio de guarda, parece que a equipe de jogador tem suas mãos com armas. Eu sei, eu vou calibrar o modo de visão do Cowell para isolar os henchmen. A direcção é suicídio. É, dá um toquinho para descer devagar. Tirar essa visão aqui, não consigo pegar isso na maciota. Bota para dormir. Bota para dormir. Bota para dormir. Bota para dormir. Tá, tá. Mais alguma coisa aqui. O cara veio para cá. Vai estar fechado aqui, com certeza. O cara veio para dormir. 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 Eu sei. Oh! Crazy! Stop him! Before I get someone hurt! Really! It's falling so... That's what I like to see, boys. I'm scared of a big bad bat. Yeah, give a sword. We'll save you when we fight back. Ah, there's one there. Let's see if there's more. Let's see. There's one there, one behind this one. This one here. This one here, and it's going to end now. Go on. I'm going to get another one. The other one. Go on! Go on! Go on! Go on! Come on! There's another one. Come on! Go 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 on! Is anyone going to help me? Oh, meu Deus. Ele pode estar em qualquer lugar. E chamou mais. E agora? Quem vai ser o primeiro? Tem dois de um lado, eu vou no que está sozinho aqui. Ah, já me viu. O que é o outro? O que é o outro? Oh, meu Deus! Onde vai? Onde é tu, mano? Vem cá! Onde é? Olha aí. Olha aí. Onde é? 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 Eu não estou com medo. Onde é? Onde é? Onde é? Bom, eu tinha visto uma passagem em algum lugar Eu tenho certeza que eu vi uma passagem daqueles de ar Vamos ver se é do outro lado É, na real eu vou embora Não, mano, eu posso subir ali, ó Boa galera, então esse primeiro vídeo vai ficando por aqui Para não ficar muito longo Espero que vocês tenham gostado Esse é o começo do jogo do Batman Não esquece de se inscrever, deixar aquele like Segue a gente nas redes sociais Lembrando que eu vou deixar o... Ah, comunicação do Batman tá me trolando aqui Calma aí E mais importante, você é a superior E mais importante, você é intelectual Meu genius tem me permitido E facilmente me hacka E suas primeiras comuns Meu objetivo é simples Você complete a série de Abusamente taxing challenges E, bom, você vai ver Precisa para o seu primeiro Bom, mas be careful Não corte você Nesse português Nesse português Observe Lembrando que eu vou deixar os links da loja Que a gente é parceiro A gente é parceiro da Nuvem Da Epic Games E da Green Man Game Então vai ficar todos os links aí Você comprando pelo link E adicionando a nossa tag também A nossa tag é só Veiga Eu vou deixar aí na descrição certinho A nossa tag Espero que vocês tenham gostado do game aí E a gente vai continuar aí Tentar ir até o final com ele aí Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E fui!